Votos 20 e 22 Alô pessoal, eu quero ver a animação aí Vamos tirar uma foto oficial aí Quanto mais bandeiras o Glauci melhor, hein? Se o menino puder descer pra fazer o bandeiraço Já acabou a caminhada, tá? Vai, vai Vamos lá, vamos lá, pessoal Olha que eu vou falar Glauci e todo mundo aumenta as bandeiras aí Sobe as bandeiras Leva a bandeira Vamos pôr muita bandeira, vamos pôr muita bandeira Vamos pôr muita bandeira Leva a bandeira aí, leva a bandeira Leva a bandeira, leva a bandeira Leva a bandeira, leva a bandeira aí Vai, vai, vai Vai lá, Vinícius Vai, bandeira lá Vamos, 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 vamos Vamos ficar bonito, prepara o sorriso aí Vai, 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 vai Vou ensaiar, vou ensaiar, vou ensaiar Alô, Rodrigo, está chamando o Fernando aqui, hein? Alô, Rodrigo, está chamando o Fernando Alô, Fernando Vai preparando, vai preparando, vai preparando aí pra foto oficial Olha a foto oficial aí Olha a foto oficial, vai fazer a foto oficial Vai pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vai juntando aí Alô, pessoal, prepare a bandeira aí Alô, as bandeiras aí Alô, as bandeiras aí Hora que eu falar, valendo todo mundo, hein? Beleza, o Glaucinho vai chegar aí pra gente tirar uma foto oficial O Glaucinho vai chegar na frente aí E eu quero ver as bandeiras lá em cima, hein? Quero ver as bandeiras lá em cima Aqui na frente, Glaucinho Aqui na frente Aqui na frente aqui Atenção, Aparecida de Goiânia Vai começar agora O sorriso pra aquela foto bonita Alô, Felipe, na frente do pessoal Preparando as bandeiras aí Vamos mostrar a força aqui, Aparecida Vamos mostrar a força da alegria Atenção aí Fica Glaucinho na frente Atenção, Aparecida Eu quero ver agora Eu quero ver agora Eu quero ver agora Eu quero ver agora Quem tá feliz com o barulho? Obrigado aí Aparecida Valeu, 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 valeu E tá feliz com o barulho? Obrigado o pessoal aí do trânsito Obrigado o pessoal do trânsito pela paciência Obrigado aí, era uma foto apenas Vamos liberar o trânsito da finance Friday Já me liberado o trânsito Vamo liberar o trânsito aí Vamo liberar o trânsito aí Vamo liberar o trânsito aí Valooo Aparecida Música